Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário, Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, ela que é mãe de Deus e nossa mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra do Senhor. Quero te convidar a pegar a sua Bíblia, lá no Livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículos de 7 até o versículo 21. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos de 7 até o versículo 21. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que da minha boca os pagãos ouvissem a Palavra do Evangelho e cressem. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a seu respeito, dando-lhes o Espírito Santo, da mesma forma que a nós. Nem fez distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé os seus corações. Porque, pois, provocais agora Deus, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar? Nós cremos que, pela graça do Senhor Jesus, seremos salvos, exatamente como eles. Toda a Assembleia o ouviu silenciosamente. Em seguida, ouviram Barnabé e Paulo contar quantos milagres e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois de terminarem, Tiago tomou a palavra Irmãos, ouvi-me, disse ele. Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs para tirar delas um povo que trouxesse o seu nome. Ora, com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disto, voltarei e redificarei o tabernáculo de Davi que caiu, e redificarei as suas ruínas, e o levantarei para que o resto dos homens busque o Senhor e todas as nações sobre as quais tem sido invocado o meu nome. Assim fala o Senhor, que faz estas coisas, coisas que ele conheceu desde a eternidade. Por isso, julgo que não se deve inquietar os que dentre os gentios se convertem a Deus, mas que se lhes escreva somente que se abstenham das carnes oferecidas aos ídolos, da impureza, das carnes sufocadas e do sangue. Porque Moisés, desde muitas gerações, tem em cada cidade seus pregadores, pois que ele é lido nas sinagogas todos os sábados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, neste trecho do livro dos Atos dos Apóstolos que nós ouvimos, havia uma grande discussão entre os novos cristãos da cidade de Jerusalém, que em sua grande maioria eram judeus, que se converteram ao cristianismo, e os demais cristãos das outras cidades, que nem sempre eram judeus, alguns eram pagãos, alguns idólatras, e tinham se convertido ao cristianismo. E começou o movimento pedindo, exigindo, que todos aqueles que tivessem se convertido ao cristianismo, tinham a necessidade de fazer a circuncisão. Então São Paulo foi com Barnabé até Jerusalém, para lá, junto com os apóstolos, os outros apóstolos, Pedro, Tiago, como nós ouvimos, e todos os que lá estavam pudessem decidir acerca desta questão. E isto traz para nós como a nossa igreja é organizada. Ela é organizada sob o fundamento dos apóstolos, ou seja, nós, povo de Deus, estamos debaixo da autoridade dos apóstolos. Por exemplo, na nossa diocese, Rondonópolis, Guiratinga, nós temos um sucessor dos apóstolos, que é o nosso bispo, Dom Maurício. Nós estamos debaixo da sua autoridade. E esta compreensão é que fez com que toda aquela discussão que aconteceu naquele primeiro episódio, naquele que é chamado o concílio de Jerusalém, cessasse. Quando Pedro falou, quando Tiago falou, então todo o povo deu ouvidos. E a discussão acabou. Porque quando um sucessor dos apóstolos fala, nós precisamos ouvir. Nós precisamos estar atentos à sua palavra. Por isso nós precisamos sempre rezar pelo nosso bispo. Por isso nós precisamos sempre rezar pelo colégio dos bispos. Pelo nosso Papa Francisco. Porque eles são os sucessores dos apóstolos. Eles estão no lugar de Pedro, estão no lugar de Paulo, estão no lugar de João, de Tiago. São eles homens escolhidos por Deus para guiar este grande rebanho do qual nós fazemos parte. E quando eles falam, a autoridade do Espírito está com eles. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje eu convido você, quando você for se deitar, a rezar uma ave maria pelo nosso bispo, Dom Maurício. A rezar uma ave maria pelo nosso Papa, o Papa Francisco. Renovando em nossos corações a confiança no Espírito Santo que os elegeu. Para que nós sejamos como o povo de Jerusalém, que durante aquele concílio e que durante aquela situação foi um povo dócil. A palavra do seu pastor, a palavra de Pedro, a palavra de Tiago, a palavra do próprio Paulo e de Barnabé. E vamos, também neste momento, pedir a benção de Deus para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.